Olá você amigo do Alta Cidade TV. No dia de hoje nós estamos aqui na cidade de Israelândia. Uma das reclamações que nos foi repassada é quanto a questão do núcleo infantil, ou seja, a creche que está para ser construída aqui na cidade. O início dessa obra abriu de 2012 e o término dela 2013. A empreiteira que pegou a obra na verdade não conseguiu até o presente momento entregar essa obra para a comunidade. A nossa equipe procurou o senhor José Divino, ele que é responsável pela construção da creche na cidade de Israelândia. Aquela obra ali nós iniciamos ela em abril de 2012 e trabalhamos nela até 16 de junho de 2014. Mas o último recurso que veio ali foi do governo federal, foi dia 28 de dezembro de 2012. Mas nós conseguimos fazer, mesmo recebendo só 75%, nós conseguimos fazer 84,29% da construção. Aí nós tivemos que paralisar a obra porque não tinha o outro recurso, que era os 25% que faltava da União repassar. Esse recurso só não foi repassado porque o município não inseriu nas abas do CIMEC as informações que eles deveriam ter inserido. Inclusive eu fui convocado pela Câmara de Vereadores, fui lá, dei explicação para eles. Nessa época ficou combinado que o prefeito até ia fazer um aditivo porque como a obra ficou parada muito tempo, não foi culpa da empresa, foi culpa do município, o dinheiro que tem não dá mais para fazer a obra. Aí eles disseram que era para fazer um aditivo. Como nós fizemos esse aditivo, até assinado pelo engenheiro da prefeitura, na época, o senhor Denner, e era no valor de, se não me engano, 60 mil reais. Isso, 60 mil. Ficou acertado que ia fazer esse aditivo e nós fazia reiniciar a obra, mesmo faltando o recurso do governo federal. Só que esse aditivo não foi finalizado. O último dinheiro que eu recebi daquela obra foi dia 31 de janeiro, e acredito que eles me repassaram nesse 31 de janeiro. 7.807,47 centavos. Nós recebemos, o último dinheiro que nós recebemos lá foi 2014. Mesmo assim, nós continuamos a obra. Mas quando foi em 16 de junho de 2014, paralisamos, por causa da falta de pagamento. O senhor tem a receber ainda, e o senhor recebendo, o senhor assume essa responsabilidade do terno da obra em tempo hábil, antes de vencer o mandato do atual prefeito? Sim, eu já falei isso várias vezes. O que eu exigi, que na época a gente até fez um acordo, de fazer um aditivo, porque a obra ficou parada há muito tempo e não foi culpa minha, um aditivo que já está assinado pelo engenheiro da prefeitura, se eles assinaram o aditivo para mim, pagar a minha nota que está empenhada. Eu reiniciaria a obra imediatamente, e a gente terminaria, porque ela está muito fácil de terminar. Ela já tem mais de 80% pronta. Quem deu conta de fazer uma obra igual eu fiz aquela lá, até chegar naquele ponto, com material, só material bom, de primeira, que todos os engenheiros que foram lá, eles aprovaram, inclusive do FNDF. Eu estou com um relatório do FNDF, que eles elogiaram o material. Então não tem por que eu não terminar, mas preciso de segurança, e sem segurança ninguém tem possibilidade de trabalhar. Tenho até que às vezes pedir desculpa àquela comunidade, mas o que eu estou falando é uma realidade. Eu tenho documento do que eu estou falando, qualquer lugar que for preciso de eu ir expor isso aí, na Câmara, na Prefeitura, no Ministério Público, em juízo, eu estou falando a verdade. Eu não terminei a obra porque falta o recurso. E agora eu estou aguardando, é porque eles cancelaram o meu contrato. Eles fizeram uma rescisão de contrato. Eu fiz a minha defesa e eles estão julgando. E até agora eles ainda não julgaram a minha defesa. Se julgou, eu não fui notificado. A nossa equipe agendou com o prefeito municipal da Isselândia, o senhor Ailton Severino de Aguiar, o qual não nos recebeu no dia marcado. Entramos em contato com ele novamente via telefone e até o fechamento desta matéria não conseguimos falar com o mesmo. Sendo que a comunidade anseia pelo funcionamento da creche para que as mães possam aqui colocar as suas crianças e poderem trabalhar tranquilamente.